oi galera, oi amigos olha, passando novamente aqui para agradecer você que está curtindo nossos vídeos no nosso canal no youtube xodalzinho sanfoneiro oficial obrigado gente por estar dá seu like aí, dá um ok para nós, compartilhe ative o sininho aí, nós estamos juntos nessa o gênio está aqui comigo, meu irmão leone vamos cantar uma música aqui muito gostosa que foi gravada por milionário zé rico mas foi gravada também por mensageiro mexicano esquecido meu amor faz hoje um mês que por você fui desresado gostaria de saber como é que tem passado enquanto aqui sozinho vivo como você sabe solução do dia e noite por não ter felicidade rudemente me pediu que esquecesse de você mas eu sou tão esquecido que esqueci de esquecer essas frases são minhas o autor eu não conheço copiei para dizer que esqueci de esquecer mas de te amar eu não esqueço meu desejo é que essa carta ao chegar em suas mãos me encontre com saúde cheia de satisfação será grande será grande o meu prazer ao saber que estás feliz mesmo sendo desprezado o seu bem eu sei que rudemente me pediu que esquecesse de você mas eu sou tão esquecido que esqueci de esquecer essas frases não são minhas o autor eu não conheço copiei para dizer que esqueci e esqueci mas de te amar eu não esqueço um abraço gente ui 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 Tchau, tchau.